Música Companhia Salimago, a resistência e a sistema de importação em Morug, mais Timor-Leste. A Imorug, no consumáveis, não é antes, nem companhia Salimago, Atama Barmazen, Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, desconfia Sousa de Itia Railaran, tamba tuir dados a segunda ward, o Hussi Alfandega, e a fulano dezembro, Tinancotucto Agora, e a empresa Ruanulo Resinen, Mac Importa em Morug, no Hussi Número, né, companhia Salimago LDA, la resistência e a sistema de importação em Morug. E a empresa Ruanulo Resinen, Mac Importa em Morug, durante Fulambe, a dezembro União Mãe. Nem ocorreram a dezembro União Mãe de 26 anos. E a fula dezembro, Tinangotu, a companhia Salimago e a ministra de Saúde indica a sua adjudicação direita até uma uma consumada no reajente caminhoneta HAT para o Armazém Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico. No nome Mós, Ialoron Hirakliuba, a companhia Salimago até matam a Imoruk a Itemrua. No antes, a ministra de Saúde, ele dos Reis Amaral Mós declara a Imoruk no consumáveis, a companhia Salimago importa, né? Sóça a Rússia, nação Indonésia, Malásia, Índia, Austrália e Norte Sri Lanka. E o orçamento retificativo, Tinangotu, a reunião Rua, o número recintou-lo, o montante do dólar americano, o Toconem, aloca para o Ministério da Saúde a tua compra a Imoruk o pedido de urgência. Mas bem realidade, agora a Imoruk continua menos e o Hospital Nacional, centro no posto saudadeira e a território nacional. Santina de Jesus, Dilma Suzete, Gêmen.